Foi realizada na noite desta segunda-feira a abertura do Campeonato Brasileiro Sub-17. A competição acontece nas categorias feminino e masculino em três divisões. A solenidade contou com a participação de autoridades do município e com representantes da Confederação Brasileira de Basquete. Os jovens levaram plaquinhas representando seus estados. A gente sempre que vem para cá é muito bem recebido. O pessoal que, desde hotelaria, transporte, todo mundo, a cidade de fato abraça mesmo a Confederação e o esporte. E a gente sempre, todo ano que a gente faz o fechamento do ano na Confederação, a gente fala, pô, a gente tem que voltar para Poços porque a cidade é muito agradável. A Federação Mineira também faz um excelente trabalho aqui no estado de Minas e vem apoiando a gente. Então isso é muito importante e ajuda bastante. Esta é a maior competição de basquete de base nacional e sempre revela talentos no esporte. Estão em Poços de Caldas mais de 700 pessoas, entre atletas, técnicos e profissionais de apoio. São 54 equipes representando todos os estados do país. O técnico do time feminino da Paraíba afirma que a hospitalidade e o clima Poços Caldense são sempre importantes para a competição. Além disso, ele afirma que as meninas estão preparadas. A gente fez o melhor possível, as meninas estão bem preparadas diante da menina do possível para fazer uma competição, fazer um campeonato bom. Os jogos acontecem em vários ginásios da cidade. Muitos dos jovens que estão no município já passaram por aqui em outras oportunidades e inclusive vencendo competições. De acordo com os atletas, o retorno a Poços é sempre positivo. Eles esperam fazer um bom campeonato. Bom, a nossa equipe veio preparada para esse campeonato. A gente pegou uma chave muito forte, mas acho que a gente consegue um bom resultado. Nosso time está muito focado. Os treinos que tivemos foram bem duros e a gente está aqui para dar o melhor. No ano passado, Poços recebeu os jogos da Confederação de Basquete na categoria Sub-15. De acordo com os organizadores, a cidade tem apresentado boa estrutura e apoio para esses eventos. A Poços de Caldas, há muito tempo, desde quando começou o Comitê Olímpico a realizar grandes eventos aqui, a Confederação, através da Secretaria e do Prefeito, que vem sempre apoiando a gente, a logística da cidade é muito boa. A gente tem a facilidade do aeroporto de Campinas aqui, que facilita o acesso de todas as delegações do país. E a hospitalidade, é claro, da cidade e do Prefeito, que vem sempre apoiando a gente, fazendo com que a gente consiga viabilizar um evento dessa grandeza. São 700 pessoas envolvidas, entre atletas e pessoal trabalhando. Então, acho que é muito importante para a cidade e para todos os atletas. E tenho certeza que vai ajudar muito, não só para os atletas de Poços de Caldas, que vai ter a oportunidade de ver grandes atletas que futuramente estarão fazendo com que representem o país nas competições internacionais, mas também fazendo com que Poços de Caldas, mais uma vez, mostre a sua estrutura esportiva da forma que é, para que possamos realizar bons eventos esportivos em nosso município.